Não tenho a menor dúvida de que por trás do Moro tem um forte aparato de inteligência e serviço de espionagem americano. Não é possível que não seja assim. O Moro é um analfabeto. O Moro é um ignorante. O Conversa Fiada divulgou, com todas as forças modestas que a gente tem, ele não sabe falar conjugê. Ele fala congê. Ele não sabe a diferença entre sob e sobre. Ele não tem o domínio da concordância verbal. Ele é um analfabeto. E como é que esse analfabeto consegue destruir o Brasil? Eu quero chamar a atenção para esse ponto, que eu escrevi sobre isso lá na Conversa Fiada. O Moro é um analfabeto. No entanto, ele destruiu a indústria brasileira, gente. Ele quebrou as empreiteiras, quebrou a construção civil, quebrou a construção naval. Vai quebrar a eletronuclear que não vai produzir o submarino nuclear com tecnologia francesa. E foi o acordo que o Lula e a Dilma fizeram. A França. Ele vai quebrar a construção do... Eu estive lá em Angra, no auge da construção dos submarinos. Tinha 8 mil funcionários do Aldebrecht em Angra. Você viaja em Natal, em Manaus? Tem uma ponte maravilhosa sobre o Rio Negro, da Aldebrecht? Você vai sobre o Rio Térgio, em Lisboa? É uma ponte maravilhosa da Aldebrecht? A maior construtora de usinas hidrelétricas do mundo. O Moro quebrou, gente. Que país é esse que deixa... E em nome... De prender o Lula. Prender o Lula, mas ele, para efeito popular, é para enfrentar e acabar com a corrupção. O que ele diz da família do Bolsonaro agora que ele é ministro? Senadora, o que me espanta é que a elite brasileira tenha permitido ele destruir o Brasil para prender um homem. Para prender um homem. Eles trocaram...